Nova Delhi, a cidade mais poluída do mundo. Com aproximadamente 33 milhões de habitantes, essa cidade é um mar de poluição. Está vendo essa fumaça que parece uma neblina? Sim, isso é poluição. Nova Delhi abriga uma frota próxima a 12 milhões de veículos. Assim, o caos no trânsito é instaurado. Além de contar com milhares de indústrias em desconformidade com os padrões de qualidade do ar. Juntos, esses dois fatores emitem enorme quantidade de poluentes na atmosfera. O problema é agravado pela queima de restos agrícolas nos arredores da cidade e o uso de carvão de lenha para cozinhar em áreas menos urbanizadas. A cidade é cercada por cordilheiras montanhosas que fazem com que a poluição fique presa na região. Tanto que em dias frios, as condições acabam sendo piores, porque as baixas temperaturas prendem a maioria das emissões próximo à superfície. Já o índice de qualidade do ar chegou a 500 em algumas áreas da capital. Com isso, Nova Delhi permanece no topo do índice de cidades mais poluídas do mundo, causando várias mortes. Para você ter uma ideia, observe essa imagem do índice de qualidade do ar. Nova Delhi conseguiu passar o ar de péssimo para terrível. E assim vive o povo de Nova Delhi. Gostou do vídeo? Se inscreva no canal e ative o sininho. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti